Fala aí pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o aplicativo do cliente final Então essa aqui é a aparência do novo aplicativo, certo? Aqui no círculo central mostra a potência corrente, a potência na última atualização Veja bem no canto lá superior direito que tem lá data update, a última atualização foi hoje, 3 do 1 às 10h31, ou seja, 4 minutos atrás praticamente Você pode rolar o dedo de cima para baixo para fazer uma atualização se tiver, mas a última é essa Então vamos lá, uma visão geral do aplicativo aqui Diferentemente dos outros, do aplicativo anterior, a gente já tem disponível aqui no canto superior esquerdo Tem o íconezinho aqui do Wi-Fi e do alarme, então se a gente clicar aqui a gente já consegue ver os alarmes, se tiver, certo? Aqui embaixo, na parte de baixo aqui do aplicativo, a gente tem o indicativo da energia gerada hoje, 12.22 kWh A gente tem a energia gerada esse mês, 84.93 kWh E a energia gerada total, né? Desde quando a usina foi estartada É 20.7 MWh Certo? E aqui embaixo a gente tem 4 abas, né? A gente está, reparar essa aba verdinha aqui A gente está nela agora Vamos mudar para a próxima aba dos gráficos E vai mostrar aqui o gráfico da potência corrente, né? Da potência de hoje Então esse é o gráfico da potência de hoje, certo? A gente consegue dar um zoom aqui Lembrando, né? Que é um ponto a cada 15 minutos, né? A gente pode ver aqui, ó 9h45, 10h, 10h15, 10h30 10h30, né? É o último ponto Ali O que mais? Aqui eu estou vendo por dia, né? Eu posso selecionar aqui Para ver pela semana, né? Vai mostrar a curva de cada semana Desculpa, a curva de cada dia Então aqui a curva de cada dia Nos últimos 7 dias Certo? A gente pode ver aqui Selecionar mês Então tem aqui, né? Para esse ano 2021 Né? No dia 1º 47 kWh Que eu gerei E 37.8 kWh No dia 2 Se eu selecionar aqui Ano É mostrar para esse ano Certo? No caso O mês 1 A energia total Se eu selecionar aqui Por exemplo O ano anterior Né? 2020 Então eu vou ver aqui De janeiro até dezembro Né? Quando foi que eu produzi Mensalmente Minha maior produção aqui Foi em É Em setembro, né? Eu produzi aqui 1.25 kWh De energia Pois bem É A próxima aba aqui É Eu consigo ver os painéis Certo? É a produção módulo a módulo Então eu posso correr o dedo aqui Pelo 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 gráfico aqui embaixo E mudando a A potência Para o ponto que eu quiser E eu posso dar o play também Que ele vai Eu posso posicionar aqui E dar o play Que ele vai mostrar A evolução da potência Se eu vir aqui No canto superior Esquerdo E mudar de potência Para energia Certo? Ele vai mostrar A energia produzida Pelos painéis No caso Estou mostrando de hoje Vamos mostrar aqui A energia de ontem Por exemplo Então ontem Que eu produzi Por exemplo No último painel Lá da direita 2.09 kWh Certo? Vamos trocar Vamos trocar de Day Aqui para Mês E pegar o Dezembro De 2020 Então em dezembro De 2020 Por exemplo Esse último painel Da direita Lá Produziu 51.67 kWh Certo? Me perguntaram Nos comentários De um vídeo Do youtube Perguntaram O que significa Essa posição Entre parênteses Esses números Entre parênteses Por exemplo Lá no canto superior Esquerdo Primeira linha Primeira coluna 0,0 Depois vem 0,1 0,2 0,3 Isso é a posição Da matriz Pensa na matriz Linha e coluna Certo? Então primeiro Linha 0 Coluna 0 E assim vai Até o último Lá Que eu tenho A linha 5 Coluna 0 Até a linha 5 Coluna 3 Beleza? O que mais Aqui? Produção E aqui Eu tenho Algumas Informações Aqui Se eu clicar Aqui Informação Da planta Tem o ID Da planta O nome A potência Qual país Que está O endereço O nome Do usuário Da conta O login A organização Que fez a instalação Que fez o cadastro Da conta Device list Device list Ele deve mostrar Aqui os Os microinversores Certo? O de final 110 Aqui ele está desativado Porque está sem painel Nenhum Então aqui em device list Você pode clicar Aqui no Não tem Nenhuma informação Em cima do microinversor Porém Aqui em communication Isso é novo No aplicativo Anterior Não tinha isso E Era uma Uma requisição De vários Usuários Mais avançados Vamos dizer assim Aqui se eu clicar Em cima Do Do microinversor Por exemplo Vou clicar em cima Do microinversor Aqui O primeiro De final 199 Ele vai mostrar Os dados Os gráficos Isso não tinha antes Então Para os usuários Finais Os clientes finais É uma Uma nova funcionalidade Certo? Eu consigo ver aqui A frequência A tensão Temperatura Né? Lembrando que o aplicativo Né? E o A plataforma web E o aplicativo Ainda está sendo ajustado Certo? Estão fazendo Ajustes ainda Mas está aqui O que mais? É Eletricidade Aqui Produzida É bom informar aqui Né? O valor do quilômetro A primeira linha Aqui O preço Da eletricidade Né? O valor do quilômetro Hora Selecionar A moeda corrente Né? Selecionar BRL Né? Que é o real Que dada a energia Hoje Ele vai Vai converter Né? Para real Né? Quanto Você já produziu E E quanto E o total De energia De retorno Financeiro Que você teve Com a energia Produzida até hoje Entendeu? Bom pessoal Então é isso É Apenas um Vídeo rápido Aqui Mostrando para vocês O aplicativo Do Do cliente final Certo? Algumas Algumas Melhorias Atualizações Lembrando Que o aplicativo Está sempre Em atualização Né? Algumas Novas Fondagens Estão sendo Desenvolvidas É isso aí Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Né? Você que é inscrito No canal Muito obrigado Por estar acompanhando Valeu Um abraço Até mais Tchau